A gente vem trabalhando na questão da limpeza do campo, marcar redes, entendeu? E para que dia 5 esteja tudo pronto para a gente começar com o pé direito. Para a equipe participar, o que ela deve fazer? É só me procurar, entendeu? Pelo telefone, ou vir aqui no campo do CETECMA, que a gente vai ter uma equipe para atender, entendeu? E passar as devidas informações. A inscrição está aberta para quantos times? A princípio são 8 equipes, entendeu? Como é a primeira, é uma fase de estágio, a gente está com 8 equipes. Quero lembrar que ainda existem 3 ou 4 vagas, entendeu? E com o objetivo de começar no próximo dia 5. Ela é fechada só para os moradores do bairro da Coeb ou equipes de outros bairros também podem se inscrever? Não, é aberta, como eu disse antes. A intenção é fazer a integração entre a comunidade e as equipes, entendeu? É aberta para todas. Quem achar que deve inscrever sua equipe é só me procurar que a gente vai estar esperando. O objetivo principal dessa competição é fazer a integração entre a comunidade, o esporte e a cidadania para que a gente possa levar, até educar a comunidade no âmbito de viver melhor.